Olá, meus filhos e filhas de Fer, mais uma vez com um vídeo para você. Obrigado a todos que acompanham o nosso canal no YouTube, este canal e o canal secundário, Ocutismo, Estúdio e Foco. E também que nos acompanha em outras redes sociais, como o TikTok, o Kawai, o Facebook e o Instagram. Venham realizar seus trabalhos de curas, prosperidades, aberturas de caminhos, amarrações, pactos, consultas e muito mais. Eu me chamo Mestre Arduran, Ocutista, e venho trazer um ritual para expulsar definitivamente da tua casa o inimigo, o capeta, o diabo, o Satanás, que é o ser humano maldoso, aquele que maquina contra você, que realiza trabalhos em cemitérios, em cruzilhadas, em terreiros, em casas, enfim. Esta magia que eu irei ensinar para você vai neutralizar todas as energias negativas dos seus inimigos. Se alguém fez um trabalho para você, e se você tem problemas de saúde, vai ao médico e não tem diagnóstico certo, sente dores de cabeça, dores na perna, cansaço, indisposição, triste, debatido, vontade de se suicidar, seu casamento não anda bem, seu relacionamento independente de situação, seja amante ou a esposa não anda bem, problema com o filho nas drogas. Tudo está indo de água abaixo, eu estarei ensinando, de água abaixo, estarei ensinando um trabalho poderoso. Não um trabalho, algo poderoso da parte espiritual. Não tem demônio e capeta que fique mediante o que eu vou ensinar. Durante todo o meu percurso de YouTube, eu nunca tinha ensinado algo tão poderoso como eu vou ensinar agora. Então, se você quer realmente aprender, compartilhe para os seus melhores grupos de Facebook, amigos, WhatsApp, Telegram. Deixe o seu like de compartilhar, né? Você deixando. Se inscreva no nosso canal aqui, inscreva-se no nosso canal. Aperta no sininho de todas e você vai receber outros vídeos importantes como esse. É muito bom estar aqui. Vamos para o que interessa. Nós temos aqui a imagem de São Bento. São Bento, ele é um monge. Ele foi um monge e ele ainda é um monge e é um mago na área de exorcismo. E como eu trabalho nessa área de exorcismo, eu fiz algo para você colocar na sua casa, na sua fábrica, na sua construtora, na sua loja, em qualquer lugar que você esteja. Seja casa, loja, empresa, construtora, salão de cabeleireiro, enfim. Poderoso. Vem comigo. Aqui está o segredo. Esse é o segredo do sucesso. Diante do Brasil e Europa, eu ensino algo que nunca foi ensinado por nenhum místico no Brasil e nem na Europa. Isso aqui é capaz de destruir o teu inimigo em menos de um segundo. Em menos de um segundo você destrói o teu inimigo e coloca ele bem longe. A palavra destruir não é fazer mal, é entregar aquilo que ele te enviou. Então, eu fiz e vou ensinar a você sem cobrar nada. Se você está passando por problemas espirituais, faça isso na sua casa, deixe por seis meses e você vai ver que aquele que fez o mal a você vai receber três vezes, sete vezes mais o que te mandou. Isso é magia poderosa. E nessa aqui que eu ensino agora para você, não se brinca. Então, vamos para o que foi feito. Vamos para o que foi feito. Deixa eu trazer para cá e vou dizer o que foi feito. Trazendo mais a câmera, vou baixar. Podemos ver que nós temos três palitos de churrasco. Você encontra isso em qualquer lugar. Palito de churrasco você encontra na rua, jogado no chão, numa churrasqueira ou até compra. Podemos ver que ele está entrelaçado com a linha vermelha. No meio do pau, existe alecrim. Esse alecrim já está seco, mas você pode estar colocando verde. Na cruz que eu fiz, na cabeça da cruz existe um dente de alho. Nas pontas da direita e da esquerda existe um dente de alho. Então, um dente de alho em cima, um dente de alho no lado esquerdo e um dente de alho no lado direito. E ao redor da cruz existe alecrim. Mas antes de colocar o alecrim, você vai fazer a cruz, só o pau, com a linha vermelha. Vai alinhar. Não precisa saber quantas voltas. Ela tem que ficar fixa. Mediante isso, você vai colocar duas folhas de eucalipto. Eucalipto é uma erva muito forte para exorcismo, devolver demanda, quebrar feitiço e derrotar inimigos. Então, na minha parte direita eu tenho eucalipto e na minha parte esquerda eucalipto alinhado com linha já mais clara. Já não coloquei uma vermelha, eu coloquei uma pink, uma rosa mais clara. E um pratinho de vidro, como esse de sorvete, transparente com sal grosso. De preferência, o sal esteja com alho, cheiro de alho. Se não tiver alho, coloca o sal grosso. Na frente. Você que é dona de casa, que não pode comprar nas casas espirituais, para ninguém descobrir ou saber que você foi, você usa sete palitos de fósforos. Pois a pólvora, e onde a pólvora não fica. Não precisa acender. Ao colocar os sete palitos de fósforos, você vai colocar em cima do sal grosso, sete pedaços de cavão. E depois do pedaço de cavão, você vai colocar uma chave para trancar toda a maldade do teu inimigo. Nada, jamais, entrará na tua casa. E sete pedaços de cavão. Não esquecendo que é necessário ter dois parafusos de cabeça roscável, para mostrar que existe o neutro e o negativo. O parafuso vai travar toda a negatividade. Essa magia significa o seguinte, se o teu inimigo fez algo contra você, ele vai se ferrar. Mas, diante de todo esse ensinamento, com uma cruz de três paus, de varetas, de churrasco, com três alhos picados, na direita e na esquerda, em cima da cabeça, o alecrim gravado, em cima do meio, com a linha vermelha, as folhas de eucalipto, no lado direito e esquerdo, o carvão, sete carvão, por cima do sal grosso, com alho ou sem alho, dois parafusos e sete, e sete cabeças de dente, de sete cabeças de fósforo, nós precisamos fazer a oração de quem? De São Bento. Então, vamos para a oração do homem que vai quebrar. Cruz Sacra, Sinti Quilux. Cruz Sacra, Sinti Quilux. Dessa, e faça essa oração, quando colocar na sua casa. Todo inimigo, capeta, magia, é quebrada diante de São Bento. Não tem demônio, Exu, Bombagira, nada que tenha poder sobre São Bento. Nada. Então, você vai tocar essa canção, ou você vai falar, você vai falar a oração. Essa oração, junto com essa magia, você vai deixar. O pai, eu deixo aonde? Você pode deixar, para todo mundo ver, pode esconder. Não é uma magia negra, é um, ao contrário, é uma magia branca, para quebrar a magia desgraçada de quem é teu inimigo. Então, faça isso, meu querido seguidor, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Então, vamos para oração, em latim, que eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar, eu vou ler para você a oração. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Glorioso São Bento, grande confessar a fé. Com toda confiança, venho implorar a vossa valiosa proteção. Vós, que Deus enriqueceu os seus dois celestes, impetrai-me as graças que ardeamente desejo. Pedir sua glória, para a maior glória a Deus. Confortai o meu coração nos desalentos, fortificar a minha vontade, para cumprir bem os meus deveres. Sede, meu companheiro, nas horas de solidão e de conforto. Assisti e me guiar-me na vida e na hora da minha morte, para que eu possa bem dizer adeus, para que eu possa bem dizer adeus neste mundo e gozá-lo eternamente, em Cristo, por Cristo, a Cristo, que tanto amaste, assim seja. Assim você fez a oração. Depois você diz que a cruz seja a minha luz, o dragão não seja o meu guia. Retira de mim Satanás, não me aconselha a coisas vãs. É mal que tu me oferece, e bebe tu mesmo o teu veneno. Então, vamos orar em latim. Não tem capeta Exu, capeta Inferno, Satanás, que aguente esse ritual que eu fiz e o que eu estou fazendo. A cruz sagrada seja a minha cruz. Isso é latim. Não seja o dragão meu guia. No drago se mit de dux. Retira-te, Satanás. Vá de retro, Satanás. Não me aconselha a coisas vãs. É mal que tu me oferece, e bebe tu mesmo o teu veneno. Eps venen bibas. Então, é como você ouviu. Cru sacra timictilux, mudrago simidux. Vá de retro, Satanás. No suat bit vivana. Entendeu? Suat mar que adlibas. Eps venen yalabibas. Ou seja, a cruz seja a minha luz. Que a cruz seja a sagrada minha luz. O dragão não seja o meu guia. Retira de mim, Satanás. Não me aconselha a coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Então, se você é vítima de magia negra, de bruxaria, de mironga, de olho feio, olho gordo, inveja, desgraça, faça tudo isso aqui, ensinado pelo mestre, mago Yagduran, e deixe os seus inimigos debaixo dos seus pés. Forte abraço, e até o próximo vídeo.